É pra tocar no paredão, vai, 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 pisa, pisa, quebra, quebra, é o piseiro mais esculhambado do Brasil É o salinho dos solteiros pra tocar no paredão, é o salinho dos solteiros pra tocar no paredão Empurra, empurra aquela Kiko Rabetão, empurra, empurra aquela desce até o chão É o salinho dos solteiros pra tocar no paredão, salinho dos solteiros pra tocar no paredão Empurra, empurra aquela Kiko Rabetão, joga pra cima, vai, vai, vai Kiko Rabetão, Kiko Rabetão, Kiko Rabetão, novinha desce até o chão Quico Rabetão, Quico Rabetão Ô Quico Rabetão, na frente do paredão Ô Quico Rabetão, novinha, Quico Rabetão Quico Rabetão, na frente do paredão Quico Rabetão, novinha, Quico Rabetão Joga pra cima esse solinho é pra tocar no papo Paredão, paredão, paredão É swing papai É o solinho dos solteiros pra tocar no paredão Solinho dos solteiros pra tocar no paredão Empurra, empurra, que ela desce até o chão É o solinho dos solteiros pra tocar no paredão Empurra, empurra, que ela desce até o chão Empurra, quicando, quicando, vai, ê Ô Quico Rabetão Quico Rabetão, Quico Rabetão Novinha desce até o chão VAY Quico Rabetão, ô Quico Rabetão Quico Rabetão, na frente do paredão Ô Quico Rabetão, ô Quico Rabetão Quico Rabetão, na frente do paredão Ô Quico Rabetão, ô Quico Rabetão Esse solinho é pra tocar no paredão O nome da Ferec com Produções Agora é meu parceiro Gustão Serrote Divulgações RM Gravações De gravações É o solinho do caixão que é pra tocar no paredão Solinho do caixão que é pra tocar no paredão Empurra, empurra aquela que curra betão Empurra, empurra aquela dessa até o chão É o solinho do solteiro Solinho do solteiro pra tocar no paredão Empurra, empurra aquela que curra betão Todo mundo vai no chão, no chão, no chão, no chão O que curra betão, o que curra betão Que curra betão na frente do paredão Que curra betão, que curra betão Todo mundo vai no chão, no chão, vai O que curra betão novinha que curra betão Que curra betão na frente do paredão E com o rabetão, aquele sol esculhambado É o piseiro mais esculhambado da Bahia do Brasil Chama no piseiro Pisa, pisa, pisa Não deixa ninguém parar do meu papai Olha o balançado Chama no piseiro, chama no piseiro Chama no piseiro, quebra, vai Pisa, chama, quebra Chama no swing, vai, 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 vai E vai menina, começaram a jogar Ô danadinha, tá lá e pra cá Ô vai menina, não dá pra não dançar Movimenta e joga pro ar Melodias que te envolvem e vai te fazer sentar Senta, 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 senta E tá menina pra rebolar Ela tá jogando e não quer parar Bumbum no chão, bumbum pro ar Bumbum no chão, bumbum Vem vai menina, começa a jogar Ô danadinha, pra lá e pra cá Ô vai menina, não dá pra não dançar Ô movimenta e joga pro ar Ô melodia que te envolve e que vai te fazer sentar Melodia que te envolve e que vai te fazer Vai Senta, senta, senta pro papai Senta, senta, senta pro papai Senta, senta, senta pro papai Chama no piseiro, quebra tudo, vai, vai Vem pra tocar no paredão Vem vai menina, começa a jogar Ô danadinha, pra lá e pra cá Ô vai menina, não dá pra não dançar Senta, movimenta e joga pro ar Melodia que te envolve e que vai te fazer sentar Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, senta, senta A menina pra rebolar Ela tá jogando e não quer parar Bumbum no chão Bumbum pro ar Bumbum no chão E vai menina, começa a jogar Ô danadinha, pra lá e pra cá E vai menina, não dá pra não dançar Senta, movimenta Joga, joga Ô melodia que te envolve e que vai te fazer sentar Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, senta, senta Todo mundo vai no chão, no chão, no chão, no chão, no chão Vai, quica, quica, quica pro papai Vai, quica, quica, quica pro papai Senta, senta, senta Agora chama no piseiro O solinho dos paredões Senta, 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 senta É o forro brega da chão mania Eu tô te ligando Mas tu não atende Por favor responde Vai, pensa na gente Não faz assim Eu vou ficar mal Dá outra chance pra mim na moral Eu tô te ligando Mas tu não atende Por favor responde Vai, pensa na gente Não faz assim Eu vou ficar mal Dá outra chance pra mim na moral Atende aí amor Atende aí amor Atende aí amor Responde por favor Diz que não acabou Atende aí amor Atende aí amor Atende aí amor Atende aí amor Responde por favor Diz que não acabou É pra tocar É pra tocar no paredão Eu tô te ligando Mas tu não atende Mas tu não atende Por favor responde Vai, pensa na gente Não faz assim Eu vou ficar mal Dá outra chance pra mim na moral Eu tô te ligando Eu tô te ligando Mas tu não atende Eu tô te ligando Por favor responde Vai, pensa na gente Não faz assim Eu vou ficar mal Dá outra chance pra mim na moral Dá outra chance pra mim filha Atende aí amor Atende aí amor Responde por favor Diz que não acabou Atende aí amor Atende aí amor Responde por favor Diz que não acabou Atende aí amor Atende aí amor Responde por favor Responde por favor Responde por favor Diz que não acabou Arte digital Grafica e camisetas Meu parceiro Aloncd Estamos juntos E agora é diferente Você não me quer mais Nada que eu diga vai fazer Tu voltar atrás O errado sou eu O vacilo foi meu Como é que eu perco o amor Da minha vida Meu Deus Se quer ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Só mais um beijo Um beijo É o piseiro da chumaria É o piseiro da chumaria É o piseiro da chumaria Um beijo Um beijo Só mais um beijo, um beijo Chama no piseiro, vai, pisa, 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 joga a água, vai, chama Chama no piseiro, minha chomania Menina louca, safadinha, me olhando Ela tá botando essa marquinha, eu tô gostando Quando ela me olha desse jeito, eu fico louco de tesão Ela sentando pro pai, na frente do paredão Ela sentando pro pai, na frente do paredão Mas quando eu sentar, vou te hipnotizar Com o meu rebolar, te deixo louco Tu pode desejar, mas tu só pode olhar Que hoje eu vou sentar, na onda do volto Sento rebolando, te olhando, te enxigando Tu vai me botar no seu cão, e eu gostando Sento rebolando, te olhando, te enxigando Tu vai me botar no seu cão, e eu gostando Pisa, 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 joga a água, vai, 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 vai Menina louca, safadinha, me olhando Ela tá botando essa marquinha, eu tô gostando Quando ela me olha desse jeito, eu fico louco de tesão Ela sentando pro pai na frente do paredão Mas quando eu sentar, vou te hipnotizar Como eu rebolar, te deixo louco Tu pode desejar, mas tu só pode olhar Que hoje eu vou sentar na onda do bolo Sento rebolando, te olhando, te esticando Tu vai me botar no seu cano e eu gostando Sento rebolando, te olhando, te esticando Tu vai me botar no seu cano e eu gostando Bota que bota que bota Vai dizer que bota Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aquece no macete, aquece no macete, vai novinha, vai novinha. Aquece no macete, aquece no macete, vai novinha, vai novinha. Aquece no macete, aquece no macete, aquece no macete, filha. Vou chamar no piseiro, pisa, 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 joga água, vai. BRM gravações, tim gravações, tamo junto. Ache o mania que tá mandando, prepara pra fazer, eu tenho um aquecimento ideal para você. Ache o mania que tá mandando, prepara pra fazer, eu tenho um aquecimento ideal para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai novinha, vai novinha, aquece no macete, aquece no macete, vai, vai novinha, vai novinha. Aquece no macete, aquece no macete, chama no piseiro, quebra tudo, vai, pisa, 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 vai, vai. Olha o piseiro da show mania, pisa, 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 joga água, vai, chama, chama. Olha, chegou na festa louca, e não para de dançar, dona da porra toda, bumbum de outro patamar. Quando ela dança, todo mundo baba, bota o cornetão, que a novinha mexe a rama. Ei, ela desce, ela sobe, ela para, ele pinta, ela joga essa rama. Ela desce, ela sobe, ela para, ele pinta, ela joga essa rama. Ela desce, ela sobe, ela para, ele pinta, ela joga essa rama. Ela desce, ela sobe, ela para. Olha, chegou na festa louca, e não para de dançar, dona da porra toda, bumbum de outro patamar. Quando ela dança, todo mundo baba, bota o cornetão, que a novinha mexe a rama. Ela desce, ela sobe, ela para, ele pinta, ela joga essa rama. Ela desce, ela sobe, ela para, ele pinta, ela joga essa rama. Ela desce, ela sobe, ela para, ele pinta, ela joga essa rama. Ela desce, ela sobe, ela para. O churigão da show mania é mais gostoso. Olha, chegou na festa louca E não para de dançar Dona da corra toda Bumbum de outro patamar Quando ela dança Todo mundo barba Quanto corretão que ela vinha mexer a raba Ela desce, ela sobe, ela para 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 Vai, vai É para tocar no paredão Todo mundo quebra, vai Quebra, quebra Chama no swing minha show mania Ou para as coisas que eu nunca fiz É da mina maluca Se bebe, fica louca Se puma, dó da boca Se bebe, fica louca Se puma, joga a bunda Se envolveu com os cria-sé É só catucadão Se envolveu com os cria-sé É só catucadão Eu já falei para essa mina não beber Eu já falei para essa mina não baforar Ela fica louca em uma onda profunda No meio do baile ela faz várias loucuras No meio do baile ela faz várias loucuras A realidade da mulherada é essa aqui O maluca vai joga na bunda E vai joga, vai joga, vai joga na bunda Vai jogar, vai jogar, vai jogando a bunda E vai jogar, vai jogar E ô maluca Vai jogar, vai jogar, vai jogando a bunda Vai jogar, vai jogar, vai jogando a bunda Vai jogar, chama no swing, quebra, quebra Chama no piseiro, vai, vai, vai É o piseiro da show, maniel, viva ação Se envolveu com os criacé, é só catucadão Se envolveu com os criacé Eu já falei pra essa mina não beber Eu já falei pra essa mina não bafurar Ela fica louca e manda profunda No meio do baile ela faz várias loucuras No meio do baile ela faz várias loucuras A realidade da mãe vai nessa aqui, ó Ô maluca vai jogando a bunda E vai jogar, vai jogar, vai jogar Vai jogar, vai jogar, vai jogar na bunda Vai jogar, vai jogar, vai jogar na bunda E vai jogar, vai jogar E ô maluca vai jogando a bunda Vai jogar, vai jogar, vai jogar na bunda Vai jogar, vai jogar, vai jogar na bunda Chama no swing, minha show, maniel, vai Pisa, febra, chama no swing, vai Quebra, chama, chama É a banda do povo Arte digital, gráfica e camisetas Nome da frela, o CD Segue lá, showmania oficial no Instagram Chama minha sanfona Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vi me deslumbrei Não sabe como é Morena do cabelo cacheado Olha os verdinhos, pele da cor do pecado Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vi me deslumbrei Não sabe como é Morena dos cabelos cacheados Olha o verdinho, pele da cor do pecado Ela me aceita mesmo eu sendo quebrado E mora em mansão com visão pra ver amar Exemplo de mulher que é independente Sabe muito bem o que quer Ela me aceita mesmo eu sendo quebrado E mora em mansão com visão pra ver amar Exemplo de mulher que é independente Sabe muito bem o que quer Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vi me deslumbrei Tu sabe como é Morena do cabelo cacheado Olha os verdinhos, pele da cor do pecado Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vi me deslumbrei Tu sabe como é Morena do cabelo cacheado Olha os verdinhos, pele da cor do pecado Ela me aceita mesmo eu sendo quebrado E mora em mansão com visão pra ver amar Exemplo de mulher que é independente Sabe muito bem o que quer Ela me aceita mesmo eu sendo quebrado E mora em mansão com visão pra ver amar Exemplo de mulher que é independente Sabe muito bem o que quer Mais uma quer sucesso E alô, arroba Se eu te marcar, cê beija a minha boca E mata em mim essa vontade louca E se eu te mencionar Você não pode negar Você não pode negar É o piseiro da showmaní Entenderá se você soubesse Que eu te quero e já tem um tempo Que eu vivo assim Todo dia listar o que ando Até os meus amigos já estão chifando E você não percebe As nossas iniciais vão virar hashtag Alô, arroba Se eu te marcar, cê beija a minha boca E mata em mim essa vontade louca E se eu te mencionar Você não pode negar Você não pode negar Alô, arroba Se eu te marcar, cê beija a minha boca E mata em mim essa vontade louca E se eu te mencionar Você não pode negar Você não pode negar Vou tratar no piseiro da showmaní Se eu te marcar, cê beija a minha boca E mata em mim essa vontade louca E se eu te mencionar Você não pode negar Você não pode negar Alô, arroba Se eu te marcar, cê beija a minha boca E mata em mim essa vontade louca E se eu te mencionar Você não pode negar Você não pode negar Vou parar de insistir Chega de se iludir O que cê tá passando Eu já passei Eu sobrevivi Se ela não te quer Supera Se ela não te Joga pra cima Se ela não quer Supera Pega amiga dela Se não quer Supera Pega amiga dela Ela não quer Supera Pega amiga dela Não considera ela Não considera ela Vai Vou chamar no piseiro Pisa 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 Olha que boa hora pra barra Melhor sair bebendo Ela tá se achando Na bala que matou John Leno Se embora parceiro Se liga na ideia Não valorizou Você pega amiga dela Vai Se ela não quer Supera Pega amiga dela Se não quer Supera Pega amiga dela Ela não quer Supera Pega amiga dela Não considera ela Não considera ela Ela não quer Supera Pega amiga dela Se não quer Supera Pega amiga dela Ela não quer Supera Pega amiga dela Bota no swing minha show mania Olha o piseiro, pisa, pisa Mais um da Cláusia de sonhos Anderson Celestino, compositor Olha que boa hora pra barra, melhor sair bebendo Ela tá piacendo a bala que matou joleiro Se bora parceiro, se liga na ideia Não valorizou, você pega amiga dela, vai Se ela não quer, supera Pega amiga dela, se não quer, supera Pega amiga dela, ela não quer, supera Pega amiga dela, não considera ela Ela não quer, supera Vai, vai, vai Se não quer, supera Pega amiga dela, ela não quer, supera Pega amiga dela, chama no swing minha show mania Pisa, 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 joga a água No swingão da show mania é mais gostoso Olha que boa hora pra barra, melhor sair bebendo Ela tá piacendo a bala que matou joleiro Se bora parceiro, se liga na ideia Não valorizou, você pega amiga dela, vai Ela não quer, supera Pega amiga dela, não considera ela Ela não quer, supera Pega amiga dela, não quer, supera Pega amiga dela, ela não quer, supera Bora de gravações, suelho, cd's No suingão, na showmania Meu parceiro, Erivelto, divulgações O homem que pipoca, showmania E viva os gordinhos Chamando sui É pra focar no parede Você acordando bem cedinho pra malhar E eu chegando bem cedinho de ressaca Pra deitar você torcendo pra academia abrir E eu torcendo pro boteco não fechar Você chamando ei, eu chamando Hugo Enquanto você vai secando eu enxugo Você chamando ei, eu chamando a pinga Você feliz com seus gominhos, eu feliz com a minha barriga trincada Só cerveja gelada e o foco Levantamento de copo trincada Ou só cerveja gelada e o foco Levantamento de copo, esse é meu dom Meu personal é o garçom, esse é meu dom Meu personal é o garçom, esse é meu dom Meu personal é o garçom, esse é meu dom Meu personal é o garçom, esse é meu dom Meu personal é o garçom, esse é meu dom Meu personal é o garçom Chama no piseiro dos gordinhos Vai, pisa gordinho, pisa gordinho Vai, chama, chama, chama É pra tocar no paredão Você acordando bem cedinho pra malhar E eu chegando bem cedinho de ressaca Pra deitar você torcendo pra academia abrir E eu torcendo pro boteco não fechar Você chamando ei, eu chamando Hugo Enquanto você vai secando eu enxugo Você chamando ei, eu chamando a pinga Você feliz com seus gominhos, eu feliz com a minha barriga trincada Vou sua cerveja gelada e o foco É levantamento de copo trincada Vou sua cerveja gelada e o foco Vem, vem, vem Esse é meu dom Meu personal é o garçom, esse é meu dom Vai, vai, vai Vou trincada Vou sua cerveja gelada e o foco É levantamento de copo trincada Essa cerveja gelada e o porco É levantamento de copo Chama no piseiro Olha o piseiro dos gordinhos Pisa, gordinho Pisa, gordinho Vai, chama Chama no piseiro dos gordinhos Sucesso! É minha showmania ao vivo Segue lá, showmania oficial no Instagram Ela falou que gosta Escondidinho Ela falou que joga pra cima Só no sapatinho Chama no swing minha showmania Ela falou que gosta Escondidinho Joga pra cima Chama no piseiro Só no sapatinho 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 Ninguém vê, ninguém trabalha Ninguém sabe, ninguém estraga Ninguém vê, ninguém trabalha Ninguém sabe, ninguém estraga Vai sentar sem ninguém ver Vai fazer sem ninguém saber Vai sentar sem ninguém ver Vai fazer sem ninguém saber Tudo no sigilo, tu já sabe como faz Tudo no sigilo, tu já sabe como faz Se contar pra alguém, não te pego mais Se explanar pra alguém, eu não te pego mais Ela falou que gosta, escondidinho Ela falou que gosta, do segredinho Só no sapatinho, só no sapatinho 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 Ela falou que gosta, escondidinho Ela falou que gosta, do segredinho Só no sapatinho, só no sapatinho Quebra, quebra, quebra Só no sapatinho, só no sapatinho O solo que toca nos paredões do Brasil No swingão da showmania é mais gostoso O ninguém vê, ninguém atrapalha Ninguém sabe, ninguém estraga Ninguém vê, ninguém atrapalha Ninguém sabe, ninguém estraga Vai sentar sem ninguém ver Vai fazer sem ninguém saber Vai sentar sem ninguém ver Vai fazer sem ninguém saber Tudo no sigilo, tu já sabe como faz Tudo no sigilo, tu já sabe como faz Se contar pra alguém, não te pego mais Se esplanar pra alguém, eu não te pego mais Ela falou que gosta, escondidinho Ela falou que gosta do segredinho Só no sapatinho Ela falou que gosta do segredinho Só no sapatinho Só no sapatinho Chama no piseiro Só quem tá comendo água vai Pisa, joga água vai Dá uma subarra, uma subarra, uma subarra Todo mundo na fuleiragem com a showmania Atenção meu povo Prepara, prepara Quebra tudo Joga pra cima de um piseiro Vai, quebra, pisa Que, 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 que No suingão da showmania é mais gostoso Olha que eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou dizer agora o esquema qual é Minha mulher é despeito, minha irmã são fã A minha rapariga é tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Minha mulher é de peito, minha irmã são fã Minha rapariga vem É rapariga E ela é rapariga É rapariga Ou ela é rapariga É rapariga Ou ela é rapariga É rapariga Só quem tá comendo água joga pra cima A poeira vai subir Pisa, quebra, chama, quebra, quebra, quebra Eita, minha showman Olha que eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou dizer agora o esquema Minha mulher é de peito, minha irmã sou fã Minha rapariga é tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Minha rapariga vem E ela é rapariga É rapariga Ou ela é rapariga É rapariga E ela é rapariga É rapariga É rapariga Joga pra cima, minha showmania Bota o piseiro, vai Pisa, pisa, pisa Joga a arma, vai Quebra, 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 quebra É a banda do povo Tá chegando o carnaval, minha gente Ô beija, beija seu corpinho Beijo molhadinho Beijo com carinho É, é mais gostosinho Ô beija seu corpinho Beijo molhadinho Beijo com carinho Joga pra cima É, é mais gostosinho Ô beija seu corpinho Beijo molhadinho Beijo com carinho É, é mais gostosinho Você tá, tá, tá Você tá gostosa Você tá, tá, tá Tá maravilhosa Você tá, tá, tá Você tá gostosa Você tá, tá, tá Vem comigo Eu quero você Eu vou te ensinar O que eu sei fazer Cola em mim novinha Eu vou te dar pressão Quem experimenta Quer repetição Vem, vem Você tá, tá, tá Você tá gostosa Você tá, tá, tá Tá maravilhosa Você tá, tá, tá Você tá gostosa Joga pra cima Minha show mania Joga pra cima Estamos ao vivo Todo mundo vai na fuleiragem Vai, joga Joga no swing Joga no swing Ô beija Beija seu corpinho Beijo molhadinho Beijo com carinho É, é mais gostosinho Beija seu corpinho Beijo molhadinho Beijo com carinho A fuleiragem A fuleiragem Vai, vai Você tá, tá, tá Você tá gostosa Você tá, tá, tá Tá maravilhosa Você tá, tá, tá Você tá gostosa Você tá, tá, tá Vem comigo Eu quero você Eu vou te ensinar O que eu sei fazer Cola em mim novinha Vou te dar pressão Quem experimenta Quer repetição Vem, vem, vem Você tá, tá, tá Você tá gostosa Você tá, tá, tá Tá maravilhosa Você tá, tá, tá Você tá gostosa Você tá, tá Tá maravilhosa Filha É o swing da show mania Mais um sucesso Da causa de sonhos Atualizou de novo Minha show mania E você pensa que eu sou besta Ou tu tá enganada Ou diz que é virgem Mas apronta na calada E você pensa que eu sou besta Tá enganada Diz que é virgem Mas apronta na balada E você pensa que eu sou besta Ou tu tá enganada Ou diz que é virgem E apronta na calada Você pensa que eu sou besta Ou tu tá enganada Diz que é virgem, mas já pronta na calada, filha Mas eu sou virgem, amor Você pensa que eu já dei Te falei, não acredito Juro que eu nunca aceitei Bota, tira e empurra em caixa, mas é seu machuca Bota, tira e empurra em caixa, mas é seu machuca Bota, tira e empurra em caixa, mas é seu machuca Hoje eu só quero vida Bota, tira e empurra em caixa, mas é seu machuca Bota, tira e empurra em caixa, mas é seu machuca Joga pra cima! Meu parceiro custa serrote divulgações Fugindo o cavaco, pipoca, showmania Joga pra cima, vem, vem, vem Se você pensar que eu sou besta, outro tá enganada Diz que é virgem, mas já pronta na calada E você pensa que eu sou besta, outro tá enganada Diz que é virgem, mas já pronta na calada E você pensa que eu sou besta, outro tá enganada Diz que é virgem, mas já pronta na calada E você pensa que eu sou besta, outro tá enganada Diz que é virgem, mas já pronta pra caralho, filha Mas eu sou virgem amor, você pensa que eu já dei Te falei, não acredito, juro que eu nunca aceitei Bota, tira, empurra e encaixa, mas é sem machucar Hoje eu só quero te dar Bota, tira, empurra e encaixa, mas é sem machucar Bota, tira, empurra e encaixa, mas é sem machucar Hoje eu só quero te dar Bota, tira, empurra e encaixa, mas é sem machucar Bota, tira, empurra e encaixa, mas é sem machucar Joga pra cima, joga pra cima Pisa, 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 joga água, vai Quebra, 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 quebra É o piseiro da showmania Grave MP do Youtube Tamo junto Arte digital, gráfico em camiseta O que se envolver, pois está com saudade O que é voltar pra casa, cansada, com a perna tremendo Travou, travou no movimento Senta, se tá com saudade, mostra que tu tá vindo Jogando, 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 jogando Dança, teu bumbum balança Tu desce e balança, balança, balança Dança, teu bumbum balança Tu desce e balança, balança Dança, teu bumbum balança Tu desce e balança, balança, balança Dança, teu bumbum balança Tu desce e balança, balança, balança É o piseiro mais desenvolvente do Brasil É minha show, mania Vou te se envolver, pois está com saudade Ou quer voltar pra casa, cansada, com a perna tremendo Travou no movimento Senta-se, tá com saudade, mostra que tu tá afim Jogando, 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 jogando Jogando, 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 jogando Dança, teu bumbum balança Tu desce e balança, balança, balança Dança, teu bumbum balança Tu desce e balança, balança, balança É o piseiro da chuvania ao vivaço O suigão da showmania é mais gostoso 74991585392 Showmania Produções Showmania Oficial no Instagram Sucesso! O chama no piseiro minha showmania Quando falo que estou em outra eu não minto Sei que você não me esqueceu Sua amiga me contou que lá na festa Chorou por mim quando bebeu Se arrependeu, terminou tudo agora quem não quer sou eu Chora bebê, cuspiu no prato que comeu agora Vai sofrer pra aprender Se arrependeu, terminou tudo agora quem não quer sou eu Ou chora bebê, cuspiu no prato que comeu agora Vai sofrer pra aprender Se chama no pb, eu não te dou resposta Me segue no instagram, eu não sigo de volta Papo de casal raiz, comigo não cola Pediu pra terminar, já foi não tem mais volta Se chama no pb, não te dou resposta Me segue no instagram, eu não sigo de volta Papo de casal raiz, comigo não cola Pediu pra terminar, já foi não tem mais volta É o piseiro mais apaixonado do Brasil Bora minha showmania, vai, vai Sucesso galera Quem sabe canta, eeeh Quando falo que estou em outra eu não minto Sei que você não me esqueceu Sua amiga me contou que lá na festa Chorou por mim quando bebeu Você arrependeu, terminou tudo Agora quem não quer sou eu Ou chora bebê, cuspiu no prato que comeu Agora vai sofrer pra aprender Você arrependeu, terminou tudo Agora quem não quer sou eu Ou chora bebê, cuspiu no prato que comeu Agora vai sofrer pra aprender Se chama no pb, eu não te dou resposta Me segue no instagram, eu não sigo de volta Papo de casal raiz, comigo não cola Pediu pra terminar, já foi não tem mais volta Se chama no pb, eu não te dou resposta Me segue no instagram, eu não sigo de volta Papo de casal raiz, comigo não cola Pediu pra terminar, já foi não tem mais volta É o swing da show mania Chama no piseiro, vai, 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 vai Sucesso Pisa, 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 joga água, vai, chama Chama no passinho, minha show mania Bruno C.P.S. de Jabobina O estourado do som Boca rolando, comentário que ela tá me chamando pra gente se divertir Fazer debaixo dos panos, tá ligado aqui o Alan? Aqui bota pressão, hoje eu quero tu doidinha mordendo no meu colchão Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver Hoje eu quero você, vem me satisfazer Meu teu jeito que eu me amarro De quatro, eu jogo rabo, sequência de toma, toma, sequência de vapo, vapo De quatro, eu jogo rabo, sequência de toma, toma, sequência de vapo, vapo No swingão da show mania é mais gostoso Meu parceiro Suelho C.D.s, Erivelton divulgações, alô meu parceiro Luquinha C.D.s Ô tá rolando comentário que ela tava me chamando pra gente se divertir Fazer debaixo dos panos, tá ligado aqui o Alan? Aqui bota pressão, hoje eu quero tu doidinha mordendo no meu colchão Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver Hoje eu quero você, vem me satisfazer Meu teu jeito que eu me amarro De quatro, eu jogo rabo, sequência de toma, toma, sequência de vapo, vapo De quatro, eu jogo rabo, sequência de toma, toma, sequência de vapo, vapo Arte digital, gráfico e camisetas, meu parceiro Alan C.D.s, tamo junto Chama no piseiro, vai Mais um sucesso da Claus Edições Vou falar que não é verdade, que não acabou E foi na hora da raiva e já me perdoou Eu sou todo seu, seu amor é meu Crise de ciúme não vai resolver A tentação bateu, eu não quis saber Juro que com ela não aconteceu Vou manda ela provar na minha cara que ela fez amor comigo Eu desminto A minha consciência tá tranquila, te trair eu não consigo Eu não minto pra você Se a gente terminar eu vou beber Se a gente terminar eu vou sofrer Se a gente terminar eu vou beber Eu nunca traí Vou manda ela provar na minha cara que ela fez amor comigo Eu desminto Eu desminto A minha consciência tá tranquila, te trair eu não consigo Eu não minto pra você Se a gente terminar eu vou beber Se a gente terminar eu vou sofrer Se a gente terminar eu vou beber Eu nunca trair você Vou falar que não é verdade, que não acabou E foi na hora da raiva e já me perdoou Eu sou todo seu, seu amor é meu Crise de ciúme não vai resolver A tentação bateu, eu não quis saber Juro que com ela não aconteceu Vou manda ela provar na minha cara que ela fez amor comigo Eu desminto Eu desminto A minha consciência tá tranquila, te trair eu não consigo Eu não minto pra você Se a gente terminar eu vou beber Se a gente terminar eu vou sofrer Se a gente terminar eu vou beber Eu nunca traí Vou manda ela provar na minha cara que ela fez amor comigo Eu desminto A minha consciência tá tranquila, te trair eu não consigo Eu não minto pra você Se a gente terminar eu vou beber Se a gente terminar eu vou sofrer Se a gente terminar eu vou beber Eu nunca traí você Atualizou de novo minha showmania em nome de arte, digital, gráfico e camisetas Vou chamar no piseiro Bruno Cedês de Jacumira Todo mundo quebra, quebra, quebra Quebra, quebra É o swing da showmania A showmania que tá mandando, prepara pra fazer Eu tenho um aquecimento ideal para você A showmania que tá mandando, prepara pra fazer Eu tenho um aquecimento ideal para você O Cristo tá cantando, eu pego a melodia O baile de favela, o ritmo é assim Aquece no cacete, chama 610 Me chama de safado, puto cafajé Aquece no cacete, chama 610 Me chama de safado, puto cafajé Olha que aquece no macete Aquece no macete Aquece no macete Vai novinha, vai novinha Aquece no macete Aquece no macete Aquece no macete Vai novinha, vai novinha Aquece no macete Aquece no macete Aquece no macete Vai novinha, vai novinha Aquece no macete Aquece no macete Aquece no macete, filha Vou chamar no piseiro Pisa, pisa, pisa Joga água, vai BRM gravações, tim gravações Tamo junto A show mania que tá mandando Prepara pra fazer Eu tenho um aquecimento ideal para você A show mania que tá mandando Prepara pra fazer Eu tenho um aquecimento ideal para você O vale de favela O vítima é assim A questão não quer ser de forma Se desce, me chama de safado Puto cafajé Aquece no cacete, farmacete desce Me chama de safado Puto cafajé Olha que aquece no macete Aquece no macete Vai novinha, vai novinha Aquece no macete Aquece no macete Vai novinha, vai novinha Aquece no macete Vai, vai, vai novinha Aquece no macete Aquece no macete Chama no piseiro, quebra tudo Vai pisa, pisa, pisa Vai, vai Aquece no macete Aquece no macete Aquece no macete E aquece no macete Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri